Black Mirror retornou à Netflix após 4 anos sem nenhuma temporada. Chegaram apenas 5 episódios na Netflix, mas foram bem legais. E eu já maratonei pra contar um pouquinho pra vocês, então bora! Um vídeo sem muitos spoilers aqui, tá? A Netflix lançou após 4 anos parados sem nenhuma temporada nova, né, de Black Mirror. As últimas duas temporadas deixaram muito a desejar, foi bem criticado a quarta e a quinta temporada. E essa sexta temporada veio com tudo nesses 5 episódios. E eu achei que entregou demais em todos os episódios. Não aguento mais um true crime. Que tal? Nossa senhora, ela tem o seu cabelo. Embora os episódios não estejam focando tão no futuro, naquela coisa imagética, tão ligada à tecnologia. Ela tá mais presente, ela tá mais atual. Eu achei que ela tá muito mais conectada com esse mundo distópico que a gente vive. E que a Netflix e que o Black Mirror sempre bate de frente. Os episódios são Joana Péssima, Lock and Harry, Behind the Sea, Maize Day e o Demônio 79. Joana Péssima é uma crítica, é uma metalinguagem da própria Netflix com a Netflix e com outros streamers por aí. E ela é bem interessante. Lock and Harry é já uma crítica a séries e noticiários e filmes e midiáticos envolvendo assassinos, serial killers, a violência em geral. E como você manipula isso e como esse conteúdo tão tóxico, né? Tanto no primeiro episódio como o de One é Péssima e tanto no episódio de Lock and Harry. Ele é tão consumido pelo público. E How the Sea, que é com o nosso Jesse de Breaking Bad. Adorei ver ele em tela, eu adoro o personagem tanto de Breaking Bad quanto o ator, né? E tudo. E eu achei que nesse papel, eu achei ele surpreendente. Eu acho que, assim, dos episódios, eu achei uma das melhores atuações, assim. Ele consegue trazer aquele peso dramático que é a série, que esse episódio dele precisa ter. Ele já volta para o passado, né? Ele brinca com esse futuro e com o passado. Então ele volta para o passado, joga uma tecnologia que não existe, mas como já tivesse existido, como seria se tivesse existido. E nos coloca num estado de pensar ali, sabe? Tem a parte da tecnologia, da parte tecnológica e surpreendente, inovadora e tudo. Mas ela não fica baseada só nisso. Ela se adentra à crítica mesmo social. É uma crítica, né? Que acontece uma coisa muito marcante por conta de fãs e tudo desse piloto, do astronauta. E acaba que as coisas dão meio que errado e tudo. Mas as atitudes que o outro astronauta passa a ter diante da tragédia que aconteceu, que moldam o episódio. E que é bem... bem pesado. Eu achei, na verdade, todos os episódios, assim, bem pesados. Black Mirror traz esse peso, né? Esse incômodo, que eu acho muito legal. Eu sempre gostei de Black Mirror. Mesmo nos episódios que eu não gosto de Black Mirror, eu gosto pelo incômodo. Pela essência, pela ideia ali. Às vezes o episódio não é bem desenvolvido, não te prende ali. Você fica assim, nossa, eu vou assistir isso. Tem alguma crítica, né? Do próprio Joanne, do primeiro episódio. John, né? Mas é isso, sabe? Eu gosto desse incômodo. Essa coisinha que te... aquela sementinha que te faz pensar ali em cada episódio. Maze Day, ela já mistura... É um outro lado do surrealismo. Em vez de ir pra tecnologia, vai pra área do sobrenatural. Tanto no último episódio também vai um pouco pra área do sobrenatural. Eu achei interessante isso, né? Tá mesclando tecnologia, tá mesclando surreal. Tá mesclando a realidade, a própria realidade. Tá mesclando as críticas. E também tá mesclando... Esses episódios tão mesclando também o meio midiático de streamers e de... Meio midiático que a gente tá inserido hoje em dia. Então, Maze Day vai pra uma celebridade que tem muito paparazzi atrás dela. Envolve dinheiro, envolve grana, envolve perseguição. Envolve uma parte surrealista, né? Uma parte mais voltada pelo surreal. Que eu achei até uma quebra, assim, de expectativa. Os episódios tem muito isso, né? De tá seguindo uma linha e do nada tem uma quebra de expectativa. Tem uma reviravolta. Às vezes positiva, às vezes negativa. Esse episódio... Eu acho que ele tinha muito mais pra contar ali, sabe? Eu achei que ele deixou a desejar. Ele chegou num ponto ali que ele poderia chegar numa crítica muito pesada sobre até que ponto os paparazzis vão, até que ponto você vai pra ter a sua foto perfeita. E não entregou isso. Ficou ali, não vai, não vai. E eu não achei que entregou muito isso. O Demônio 79, que é o último episódio, é o que eu mais gostei. Eu achei ele super divertido. Eu achei ele com a pulguinha atrás da orelha. Eu achei ele intrigante. Eu achei ele até meio assim... Ai, meu Deus. Calma. Deu aquele medinho, deu aquela pontadinha, deu aquele pensamento. E no final, foi pra um lado que eu não esperava também. E que eu gostei bastante. Mesmo que algumas pessoas estão falando que não é tão Black Mirror. Mas eu achei bem Black Mirror, sim. Porque ele entra pra um aspecto meio que surreal. Igual eu falei. Não é o surreal, apenas na tecnologia, né? É o surreal. Vocês vão assistir, vocês vão entender o que eu tô falando. Então, o meu top favorito episódio foram... O 5, né? O do Demônio 79. O 1, a Joana é péssima. Eu achei a crítica do episódio muito legal. É o momento da linguagem, dentro do momento da linguagem, dentro do momento da linguagem. Criticando tanto o que consumimos, criticando tanto o que nós assistimos, o que vivemos, o que fazemos, nossas ações. Em terceiro, o Be How The Sea, que é o terceiro episódio. Eu achei um episódio mais lento, mais devagar. Mas eu senti que ele soube contar ali e encaixar o que ele tava querendo dizer no ponto certo. Eu achei um episódio bem redondinho. Depois, o Lock e Henry, que é um episódio muito legal, muito legal mesmo. Que ele mexe com você no sentido... É pesado. É um episódio pesado. É um episódio que tem uma reviravolta no final, que você fica em choque. Que causa, né? Esse incômodo que eu tava conversando com vocês. Esse é um episódio pra você pensar mesmo, sabe? Tantos séries, tantos vídeos que a gente consome aí de, né? Violência, de assassinatos e tudo. A própria série fala muito disso, né? O que que a gente tá consumindo? O que que a gente tá fazendo? Qual que é as nossas ações? Qual que é a causa das nossas ações? Isso é muito legal da gente pensar. E até que ponto isso vai? O que que vai te levar a isso? E o que que leva a isso? E por último, o quarto episódio, que é o do paparazzi, o mês e den. Mas eu também gostei um pouquinho. Mas eu falei, eu achei que esse foi o que mais deixou a desejar. Não porque os outros, eu senti alguma coisa assim. Então é isso. Esse foi meu top favoritos da sexta temporada do Black Mirror. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, já deixa aqui nos comentários. Dá chu de likes. Então é isso. Assistam. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam também. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.